Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banese Card, Elo Nankin. O Banese mudou a pontuação do cartão, agora para o dia 1º de junho, em diante a pontuação mudou. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Os clientes do Banese acordaram aí com o mês de junho com uma surpresa no site. A pontuação do cartão mudou, agora caiu para 2,5 pontos. É para o programa Livelo, né? Vamos dar uma olhadinha no site do cartão Elo Nankin do Banese Card. Veja, o que importa na hora de escolher o seu cartão é ter a certeza de que vai valer a pena. Com o cartão Banese Card Elo Nankin, você tem acesso e benefícios exclusivos. O cartão Banese Card Elo Nankin é destinado a clientes com renda a partir de 10 mil reais. Com ele, você efetua compras nacionais e internacionais com muito mais comodidade, com benefícios exclusivos e ainda participa do programa de recompensas Livelo para aproveitar as melhores oportunidades, né? Pontos Livelo. Comprando o Banese Card Elo Nankin, você participa do melhor programa de fidelidade do Brasil, acumulando 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto, para aproveitar todas as vantagens do programa. A anuidade do cartão no primeiro ano é isento. Elo Nankin, você contará com a isenção da anuidade e continua gratuita com gastos que sejam iguais ou superiores a 5.500 reais por fatura. Além disso, os cartões adicionais também contarão com essa isenção. A partir do segundo ano, o valor da anuidade passará a ser cobrado em 12 parcelas mensais, junto ao Banese Card, né? E junto ao Elo Flex, você tem aí como escolher 6 benefícios que mais combinam com o seu estilo de vida, dentro de mais de 20 opções oferecidas pelo Elo. Para solicitar o cartão, basta você clicar nesse link aí, peça o seu cartão no site da Banese e solicitar esse cartão aí, o Elo Nankin, né? Seguro de viagem tem, chip de viagem também tem, sala VIP com gonhas grátis, lounge aqui comprando passagens com esse cartão também, seguro de proteção e os benefícios junto ao Elo Flex, que você troca os benefícios conforme vai modelando, conforme o seu perfil, né? E Banese Card Livelo, que é um dos maiores programas de fidelidade do Brasil, lá na Livelo você pode usar os pontos do Banese Card para trocar por benefícios, por exemplo, passagens aéreas, trocar para programas como Latam, Smiles, Todo Azul, entre outros programas que a Livelo tem. Além disso, os pontos que você transfere do cartão Banese Card para a Livelo, na Livelo pode virar cashback, e você pode trocar os pontos por dinheiro na sua conta corrente também, junto ao Livelo, certo? A anuidade do cartão é 720, dividido em 12 em parcelas de R$ 60,00. Lembrando que o primeiro ano é isento, e pode continuar isento por gastos mensais, R$ 5.500 por fatura, isento a anuidade no mês. A pontuação do cartão, ela estava por tempo indeterminado a 3,7 pontos, ou seja, os clientes estavam levando vantagens referentes a esse cartão. Temos um vídeo no canal colocando ele em primeiro lugar na bandeira Elu Nankin, na versão Elu Nankin, de todos os emissores que trabalham com essa bandeira. E aí o Banese estava em primeiro lugar. E neste caso, agora, ele baixou para 2,5 pontos, continua em primeiro lugar, mesmo com essa queda de 3,7 para 2,5. No entanto, a versão atual era 2,2, eles esticaram mais um e meio ponto aí, ficando com 3,7. De 2,2 foi para 2,5. Continua ainda sendo a melhor bandeira de um cartão emissor, a bandeira Elu, no caso Nankin. No Banco do Brasil é 2,2, no Bradesco é 2,2, na Caixa 2,3. Na Lojas Becker não tem pontuação, então aí no caso sobraria o Banese com 2,5, dando a ele também a melhor pontuação da bandeira Elu, no caso do Nankin aqui, tá certo? Para o Diners Club, também do Bradesco, Caixa e Banco do Brasil, a pontuação máxima deles é 2,3, que no caso é a Caixa, 2,2 Bradesco no Brasil. O Banese continuaria sendo a melhor pontuação, mesmo do cartão Nankin. E os benefícios do Eloflex, você encontra na página da elo.com.br, né? Barra login, e você cadastra o cartão do Elo Nankin do Banese Card, e pode modelar os benefícios que você mais curte aí no seu dia a dia. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a novidade do Banese, reduzindo a pontuação do cartão, e sem aviso prévio, colocou no site essa pontuação, e os clientes ficaram, né? Vários membros aqui no canal, me chamando para saber a pontuação, será isso mesmo? E sim, devido às regras, era 2,2, aí aumentaram 1,5, dá 3,7, aí agora 2,5, ainda continua sendo uma pontuação boa para um cartão Nankin. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Alexandra Benevides, um grande abraço! Gabriela Almeida, um grande abraço! Leandro Sagra, um grande abraço! Jânio da Ninja, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo! Fique com Deus! Tchau! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau, tchau.